Sábado Flash, a festa. Sábado, dia 8 de agosto, a partir das 9 da noite na Arena KFC. Os DJs do Sexta Flash, canal DJ, relembrando os anos 70, 80 e 90. Com o melhor do Flashback, Flash House, Disco e muito mais. Sorteio de brindes e um curso de DJ na DJ Band. É sábado, dia 8 de agosto, na Arena KFC. Rua Massato Missal, a 201 Itaquera. Travessa da Avenida Jacopê, sigo próximo ao Carrefour. Informações, ligue 2524-1868 ou acesse sábadoflash.com.br. Ingressos antecipados à venda no CTKFC e na DJ Band. Sábado, dia 8 de agosto, na Arena KFC.